olá patróns e patroas sejam bem vindos a mais um outro vídeo no canal responde pelo nome da jofã josefaina o vídeo de hoje pessoal vou reagir ao irmão macaco ou seja macaco gordo né ele é um chinês e já está aí na tela espero que vocês gostem dessa reação a china nós conhecemos como sendo um país que comem alimentos exóticos que muitas pessoas acham tipo pejorativos mas é a sua cozinha também conhecida como rica em termos de nutrição e é por isso estou aqui para reagir a este macaco gordo né ele se chama assim e o link do canal dele vai estar aí na descrição para vocês verem mano uma das coisas que eu admiro muito a para este macaco gordo é a gastronomia né ele entende muito e sabe cozinhar e ele não cozinha pouca quantidade de comida ele cozinha em grande quantidade então isso torna como alguém especial né e a seguida mano se você é novo aqui no canal inscreva-se deixa o like partilhe vai me ajudar bastante o canal a crescer e seja membro se for possível também faça o a sua contribuição na melhoria do canal vou deixar aí o paypal o pixie tamo junto quanto consigo e vamos reagir a este lindo vídeo vídeo né Então vamos fazer um pouco de coisa de você. Bom senhor, vamos pegar um rastriche de daqui. O que é isso? Vamos colocar o que é bom. Vamos pegar nosso composto. Vamos usar ovo aqui. Vamos dar uma sprida que hoje, agora vamos começar agora. Vamos fazer. Uma das coisas que eu admiro tanto os chineses é que todo o processo que passam lavam a comida. Por mais que saia de umas altas temperaturas, eles lavam de novo a comida. Isso mostra que os chineses respeitam tanto as regras de higiene para poder consumir um alimento. Então, irmão macaco aí... E aí, esse é um alimento? Ah, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Um, para você assistir a sua casa. Eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Um, vou deixar aqui. Então, vou deixar aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,